Olá divas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um dia aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, me chamo Jessica Americana e aqui eu falo de tudo de beleza, principalmente para as meninas assim, antes pele negra, tá bom? Então já dá aquele joinha e se inscreve aqui no meu canal. Hoje eu vou fazer uma maquiagem só com produtinhos da Boca Rosa. Isso gente, eu tenho todos esses produtinhos aqui. Tá? Então a gente vai fazer aqui passo a passo e eu vou fazendo aqui uma narração pra vocês, porque tá um barulheiro aqui assim, entendeu? Feriado, as pessoas já estão em clima naquele feriado, pra não ficar essas crianças gritando aqui no final do vídeo, tá bom? Então, vamos lá! Tchau! 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 Agora vai secar mesmo, ó. A gente bate bastante. Aí agora sai um pouco de tinta, ó ó. Tem que dar uma sacudida legal Porque senão ele não sai Fica muito seco Ele tem uma precisão boa Mas ele fica muito seco Então tem que Pra ver se desce um pouco da tinta Eu não consigo fazer o gatinho direito Aí é onde eu prefiro sempre o gel O gel Se coloca onde eu dou Tá pronto Tinta 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 Música Bom, então é isso, minhas divas Espero que vocês tenham gostado dessa make Muito facinha de fazer, né? Na verdade foi mais a pele, preparação de pele A gente não teve olho colorido Não tivemos olhos diferentão, né? Usei todos os produtos que eu tenho da Boca Rosa Gente, eu amei todos O batom me lembra muito um batom que eu tenho da Victoria's Secret Que ele é perfeito porque ele deixa a boquinha refrescante Esse daqui é bem um C Que é a Diva Gloss Bay Ele deixa a boca muito refrescante mesmo O que eu menos gostei aqui Foi esse meu gatinho Porque tem que ficar fazendo assim, ó Batendo bastante Pra poder sair realmente uma tinta do olho Então se você colocar um glitter Alguma outra coisa por cima Ele tem uma dificuldade imensa Porque fica pegando produto de base, de corretivo nele Então foi o que eu menos gostei Gostei também do corretivo Mas não vi lá grandes iluminações Talvez o mais claro Porque eu peguei o Tulipa Talvez o mais claro dê essa sensação de iluminação mesmo do meu rosto Amei também o rímel dela, né Perfeito Embora eu tenha colocado ainda uns cílios Porque eu ainda vou gravar, vou fazer TikTok Vai lá, gente Se vocês não me seguem lá no TikTok Também nas minhas redes sociais Que eu vou deixar passando aí por todo o vídeo Eu coloquei ele na parte dos cílios inferiores E coloquei, vi que deu grande diferença Eu consigo usar meus cílios normal Assim no dia a dia A base, a base já tem resenha Eu já mostrei pra vocês aí diferentes Soluções Eu usei a base hoje misturada Por causa de um vídeo que eu fiz anterior a esse Que foi a Fernanda e a Aline O pó é maravilhoso, gente Eu sempre recomendo esse pó Já teve gente que comprou esse pó aqui Eu amo de paixão Que é o Mármore 3 Que é o último pra tom de pele negra mesmo E as três palhetinhas dela Que também é maravilhosa Essa daqui não é pra pele negra Na verdade, ela só fez uma Ela deveria ter feito pra pele negra E pra pele mais clarinha, né Igual ela fez com contorno Mas não, ela só fez uma Eu resolvi arriscar E graças a Deus ficou muito bom Na minha pele, ó Vocês conseguem ver aqui Combinou Mas pra quem for Uma negra retinta, né Com tom mais escuro que o meu Já não vai se adaptar Que vai ficar acinzentado Tá bom? E esse aqui que foi a grande novidade O boom dela aí Pra pele negra Que foi esses três tons maravilhosos Eu confesso que eu achei Que eu ia usar o último Mas eu couro usando o primeiro Consegui fazer um contorno Aí ficou bem forte O primeiro mesmo já ficou forte Então assim, as negras de pele retinta Com certeza vão usar Ou talvez nem precise, gente Mas esse daqui Esse daqui dá pra usar Pra você fazer uma sombra Dá pra usar na sobrancelha Então vai dar pra você Eu usar em outra coisa, né E esse daqui que é o iluminador, gente Que também não é pra pele negra, né Ela fez pro tom dela lá Mas eu consegui usar esse daqui Que é a cor do meio Que é o tom mais escuro Que é o dourado Depois tem o champanhe E uma pele bem clarinha Que também dá pra gente fazer Um iluminador aqui Um iluminado aqui no canto, sabe Dá pra fazer aqui na sobrancelha Então vai dar pra adaptar também Na pele negra Caso vocês queiram comprar E ficaram nessa dúvida, né Não, porque ela não fez Pra pele negra Ela fez pra pele dela Que é clara, que é branca Você consegue Você que tem o meu tom de pele Tá, o negro é mais claro Vocês vão conseguir usar os produtos Perfeitamente E de todos ali O que eu mais gostei Foi o pó e a base Realmente assim É um produto assim Que eu já usei todo Toda a base Já fiz resenha dela Desse pó Que eu sempre falo Lá no Instagram Né, não fiz resenha Só específica Do pó Mas eu Eu já tenho Gente, já comprei Outro já Vocês tem noção Eu já comprei Outro Porque sempre Quando tem o promoção Zinha aqui Lá em As lojinhas de Madureira Eu tô sempre comprando Porque ele realmente É muito bom Então assim De todos os produtos Da Boca Rosa Que eu acho que eu vou usar Ao máximo Que vai acabar E eu tô comprando É a base Tá E que é a cor Fernanda Ou Aline Por conta do A temperatura Aqui O solzinho Vendo Usa Aline Vai ficando assim Temperatura sem sol Eu consigo usar A Fernanda Que a Fernanda É a que eu gosto mais Realmente Eu consigo me adaptar Olha só Como eu já tô suando Gente Eu desliguei o ventilador Pra falar com vocês E esse pozinho aqui Que ele deixa a pele Super sequinha Então já tô fazendo Praticamente uma resenha Do pó Que vocês podem ver Eu já estou começando A suar Esse pó Ele segura Ao máximo E assim Boca Rosa Ela tem que fazer ainda O primer Né Que o primer Ela não fez O primer A pastinha de sobrancelha Que eu usei outra Aqui Como vocês viram Mas eu mostrei pra vocês É Eu mostrei Fazendo Né Mas ela não tem Uma pastinha de sobrancelha Não fez lápis Não fez nada E ainda tá faltando Muita coisa aqui Ainda pra pele negra Tem que fazer o blush Pra pele negra retinta Tem que fazer o iluminador Então assim Boca Rosa Não fica pra trás Né Porque ela tá aí Fazendo os programas dela E tudo mais Mas vamos pensar As mulheres de pele negra Se você quer crescer aí Né Ela tem um marco Muito maravilhoso Então assim Não custa nada O nio útil É o agradável Tá bom? Porque a gente tá esperando E a gente quer Os produtinhos aqui São cheirosos São Gente Tão cheirinho de pêssego Ah Eu adorei Amei 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 Tá bom? Então dá aquela curtida Se inscreve aqui no meu canal E até a próxima Um beijo Tchau 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 Tchau